A natureza sempre vem nos surpreendendo, principalmente quando a gente acha que já viu de tudo. As baratas costumam assombrar a vida de muitas pessoas, principalmente em suas residências. E quem nunca encontrou uma baratinha em algum alimento, até mesmo quando você foi tomar um banho e ela estava lá primeiro que você. Essas coisas são comuns e acontecem bastante, e simplesmente muitas pessoas ficam assustadas. Isso aí, já aconteceu com você alguma vez na vida? Você achou alguma barata em algum alimento, em algum cômodo da sua casa? Ou até mesmo quando você foi tomar aquele banho? Se sim, já deixa o joinha. Se não, comenta aqui que eu quero saber. Prazer, eu sou o Lucas e hoje vamos descobrir se realmente é verdade esse caso da barata do mar, barata mutante, barata gigante. Será mesmo? Isso você vai descobrir aqui no nosso canal. Ontem mesmo, no vídeo das formigas, eu acabei citando as baratas. E o que aconteceu? Apareceu uma mega barata. Olha o tamanho da baratinha que acabou aparecendo. Imagina, só com uma barata normal, tem muita gente que toma susto. Imagina com a voadora aqui, aquele susto duplo basicamente. Você vai tentar matar e ela vem voando com tudo em cima de você. Agora imagina essa baratinha aparecer em sua casa. Olha o tamanho disso. Mas é uma montagem, que foto que é essa, o que realmente aconteceu. Essa baratinha foi encontrada nas ilhas indonésias, de Java, Sumatra. Na verdade, são isopodes gigantes que costumam viver nas profundezas marinhas. E segundo especialistas, eles podem variar de tamanho, podendo chegar até 22 centímetros. Só que tem outras espécies desse mesmo bichinho que pode chegar em 50 centímetros contando com a cala. Então imagina essa criaturinha aparecer em sua casa. Não vai ter inceticida que vai conseguir conter essa situação. E como eu falei no vídeo anterior, aconteceu tanta coisa que não tem como prever mais o que vai acontecer. A cada momento são novas descobertas e tem muita gente ficando pra lá de assustada. Porque uma baratinha tem esse tamanho. Agora imagina uma barata enorme, parecendo uma bola de futebol. Ou melhor, um skate, uma prancha de surf, quase. Aí também exagerei, mas um pouquinho menor. Só que essa situação repercutiu por toda a internet. E aí está algumas fotos desse bichinho muito bonito. E a pergunta que não quer calar. Será que ele é perigoso? Sim ou não? Não, eles são totalmente inofensivos, como a barata. Só que tem muita gente que fica com pavor com esses bichos aí. Ele acaba vivendo no mar. Na verdade, ele acaba comendo o resto dos animais que estão no mar. Simplesmente, muita gente ficou assustada com essa situação. E você, teria coragem de tirar uma foto igual essa, segurando essa baratinha pequenininha? Comenta aqui o que eu quero saber. Não esqueça de ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e também deixar o seu joinha. Não esqueça de ativar as notificações.